Rop! Você aí! Você sabe quais são as 5 etapas do alistamento militar? Se não sabe, fique comigo até o final do vídeo que aqui eu vou te falar quais são elas. E se você gosta desse tipo de conteúdo militar, não esqueça de seguir a gente e deixar um like. Primeira etapa, o alistamento. Você deve se alistar nas Forças Armadas no ano em que você fizer 18 anos. O alistamento pode ser realizado pelo site ou por uma junta militar. Você vai no Google e digita alistamento militar, o primeiro link que tiver lá é esse. Você faz seu cadastro e aguarda. Ou você pode ir na junta militar da sua cidade e fazer o seu alistamento por lá. As datas para o alistamento militar é de 1º de janeiro a 30 de junho. Então, se você faz 18 anos esse ano, você tem que se alistar. Segunda etapa, seleção geral. É na seleção geral que você vai passar por exames médicos e alguns testes simples. Terceira etapa, designação. É na designação que você vai saber se você vai para a marinha, exército ou aeronáutica. E para qual quartel que você vai. E se na sua cidade só tem um quartel, é nesse quartel mesmo que você vai ficar. Quarta etapa, seleção complementar. A seleção complementar é a última etapa do alistamento, ok? Se eles mandarem você voltar em fevereiro, é porque provavelmente você vai servir. Aí você vai voltar para a semana zero. E logo após a semana zero tem a última etapa que é a incorporação, a formatura de incorporação. Onde você chama seus pais, seus familiares para ver a sua formatura de incorporação nas fileiras do exército brasileiro, da marinha ou da aeronáutica. Brasil. E um bisu aqui. É na seleção complementar que eles perguntam se você tem alguma profissão. Então, se você tiver carteira de carro, se você foi eletricista, pedreiro, serralheiro, padeiro, trabalhou de garçom, cozinheiro, já mexeu com informática, você vai passar na frente de vários candidatos, ok? Não esqueça de falar isso para o seu entrevistador. Brasil. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a semana zero. Se você gosta desse conteúdo, não esqueça de deixar o like e seguir a gente para os próximos vídeos. Brasil. E deixe aqui nos comentários quais são as suas dúvidas. Tamo junto.